Nos dias 24 e 25 de maio, policiais militares do 10º Comando Regional de Vila Rica passaram por uma formação para atendimentos de ocorrências de violência contra a mulher. A tenente-coronel Emirela Martins, coordenadora estadual da Patrulha Maria da Penha, comenta que as informações repassadas no encontro irão contribuir em um futuro próximo para a formação de uma rede de enfrentamento a esse tipo de crime. Temos grande expectativa para que a gente possa, a partir de então, mobilizar e conseguir implantar a rede de enfrentamento à violência doméstica familiar, não só em Vila Rica, mas em todos os demais municípios da região, com Fresa, Porto Alegre do Norte, Canabrava, enfim. Estender também a atuação da Patrulha Maria da Penha nos municípios que ainda não tem. Atualmente Vila Rica, com Fresa, Porto Alegre do Norte, Canabrava, enfim. Tem outros municípios aqui da região que já recebem esse patrulhamento, a Patrulha Maria da Penha, já tem disponibilizado esse serviço. E a nossa expectativa, com a conclusão do curso, com mais policiais capacitados, outros municípios que ainda não realizam começam a fazer o atendimento em Patrulha Maria da Penha também. O sargento Mariano, coordenador regional da Patrulha Maria da Penha, relata que a formação contou com a presença de policiais de várias cidades, o que deve trazer melhorias nos atendimentos a casos de violência doméstica. Isso vem a trazer para as mulheres que infelizmente estão nessa condição de violência, um conforto, uma atenção, poder receber os devidos encaminhamentos para assistência social, seja para o CRAS, seja para o CREAS, para que a rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher funcione devidamente e essa mulher possa ser acolhida com toda a atenção. Representantes da Polícia Civil também se fizeram presente nas palestras. Ao ressaltar a importância da formação, o delegado de Vila Rica, Gustavo Ataíde, apontou que a melhoria no atendimento a esse tipo de ocorrência passa pela capacitação. Não só a mulher, como também a família dela. Inclusive, como lidar com aquela situação, como lidar com os familiares, e principalmente os envolvidos, a vítima e o agressor. Porque é uma situação complexa, uma situação que não é uma situação dentro do que se está acostumado, que envolve uma abordagem multidisciplinar. Não apenas uma abordagem policial, mas uma abordagem que é muito mais delicada, muito mais complexa.